Derrama sobre mim Ó meu Senhor Faz-me sentir a Tua presença Faz-me sentir o Teu amor Eu sei que se importas comigo Eu sei que me amas também A Tua palavra me diz assim Jamais lançaram em vão Então vem Espírito Santo Vem sobre o meu ser Preencha o meu vazio Que renova o meu viver Derrama sobre mim o Teu Espírito Derrama sobre mim, ó meu Senhor Faz-me sentir a Tua presença Faz-me sentir o Teu amor Eu sei que se importas comigo Eu sei que me amas também A Tua palavra que diz assim Jamais lançaram em vão Então vem Espírito Santo Vem sobre o meu ser Preencha o meu vazio E renova o meu viver E renova o meu viver Eu tenho uma palavra liberada sobre mim Promessa de um Deus vivo Promessa de um Deus vivo Que se inclina pra me ouvir Deus não se arrepende do que prometeu Todo homem falha Mas não meu Deus O melhor desta terra é meu O maior dos teus sonhos sou eu Nós temos um tratado Uma aliança Quem semeia a fé Chorando Volta por gente cantando E se assenta A mesa de um rei Nenhum dos teus planos Ninguém pode frustrar E a Tua palavra não Pode falhar Se as águas se abrirem Eu ando sobre o mar Porque o milagre É pra quem acreditar O melhor desta terra é meu O maior dos teus sonhos sou eu Nós temos um tratado Uma aliança Quem semeia a fé Chorando Volta colhendo e cantando E se assenta A mesa de um rei Eu tenho uma palavra liberada sobre mim Promessa de um Deus vivo que se inclina pra me ouvir Deus não se arrepende Deus não se arrepende do que prometeu Todo homem falha Mas não meu Deus O melhor desta terra é meu O maior dos teus sonhos sou eu Nós temos um tratado Uma aliança Quem semeia a fé Chorando Volta colhendo e cantando E se assenta E se assenta A mesa de um rei O melhor O melhor desta terra é meu O melhor desta terra é meu O melhor dos teus sonhos sou eu 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 Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, Seja o louvor, Seja a honra, Seja a glória, Seja o domingo, Pelos séculos do século, Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, Seja o louvor, Seja a honra, Seja a glória, Seja a glória, Seja o domínio, Pelos séculos do século, Poderoso Deus, Poderoso Deus, Poderoso Deus, Minha alma anseia por Ti, Minha alma anseia por Ti, Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, No trono e ao Cordeiro, Seja o louvor, Seja o louvor, Seja a honra, Seja a honra, Seja a honra, Seja a glória, Seja a glória, Seja o domínio, Seja o domínio, Seja o domínio, Pelos séculos do século, Poderoso Deus, Poderoso Deus, Poderoso ó Deus, Minha alma anseia por Ti, Poderoso Deus Minha alma anseia por ti 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 Deus é lindo, na vida de quem é fiel No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel Eu nunca vi um escolhido sem resposta Porque em tudo Deus lhe mostra uma solução Até nas cinzas ele clama e Deus atende Lhe protege, lhe defende com a sua forte mão Você é um escolhido e a tua história não acaba aqui Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir Deus vai te levantar das cinzas e do pó Deus vai cumprir tudo que tem te prometido Você vai ver a mão de Deus te exaltar Quem tiver a de falar Você é mesmo o escolhido Vão dizer que você nasceu pra vencer Já sabia porque você tinha mesmo cara de vencedor E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou Quem te viu passar na prova e não te ajudou Quando vê você na bênção vai se arrepender Vai estar entre a plateia e você no palco Vai olhar e ver Jesus brilhando em você Quem sabe no teu pensamento você vai dizer Meu Deus como vale a pena a gente ser fiel Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Quem tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Deus vai te levantar das cinzas e do pó Deus vai cumprir tudo que tem te prometido Você vai ver a mão de Deus te exaltar Quem tiver a de falar Você é mesmo o escolhido Vão dizer que você nasceu pra vencer E já sabia porque você tinha mesmo cara de vencedor E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou Quem teve eu passar na prova e não te ajudou Quando vê você na bênção vai se arrepender Vai estar entre a plateia e você no palco Vai olhar e ver Jesus brilhando em você Quem sabe no teu pensamento você vai dizer Meu Deus como vale a pena a gente ser fiel Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Quem tem sabor de mel Quem tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Quem tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel 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 Ao Senhor eu dou o meu louvor Minha vida, minha adoração Sei que Ele está pronto a me ouvir Vou abrir meu coração É momento de agradecer Pois não vim aqui só pra pedir Hoje eu quero me entregar O Seu nome exaltar Exaltar, Senhor Vem, derrama sobre mim A Tua unção tem Minha vida é como altar Hoje eu quero lhe dizer E a minha vida sem você não dá Ao Senhor eu dou o meu louvor Minha vida, minha adoração Sei que Ele está pronto a me ouvir Vou abrir meu coração É momento de agradecer Pois não vim aqui só pra pedir Hoje eu quero me entregar O Seu nome exaltar Exaltar, Senhor Vem, derrama sobre mim A Tua unção tem Minha vida é como altar Hoje eu quero lhe dizer Que a minha vida sem você não dá Vem, derrama sobre mim A Tua unção tem Minha vida é como altar Hoje eu quero lhe dizer Que a minha vida sem você não dá Minha vida é como altar 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 Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submergir a tua mão Me traz a tona pra respirar E me faz andar sobre as águas Tu és Senhor Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu louvor Aleluia 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 Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submergir a tua mão Me traz a tona pra respirar E me faz andar sobre as águas Tu és Senhor Tu és o Deus da minha salvação Eis o meu dono, minha paixão Minha canção Minha canção E o meu louvor Aleluia 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 Se o mar me submergia Tua mão, me traz a tona pra respirar E me faz andar sobre as águas Tu és Senhor, Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu louvor Aleluia! 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 Se de repente eu chorar Não vá pensar que a tristeza Tomou conta de mim Oh não É que eu sinto a presença De alguém em meu viver Eu não consigo me controlar E é assim que eu sinto Jesus O Seu amor invade o meu ser Amor assim Ninguém tem pra dar É só nele crer E confiar Se outras línguas Se outras línguas eu falar Não vá pensar que a loucura Tomou conta de mim Oh não É que eu sinto a presença De alguém em meu viver De alguém em meu viver Eu não consigo me controlar E é assim que eu sinto a presença E é assim que eu sinto Jesus O Seu amor invade o meu ser Amor assim Amor assim Ninguém tem pra dar É só nele crer E confiar Se de repente eu chorar Não vá pensar Não vá pensar que a tristeza Tomou conta de mim Oh não É que eu sinto a presença De alguém em meu viver Eu não consigo me controlar E é assim que eu sinto Jesus O Seu amor invade o meu ser O Seu amor invade o meu ser Amor assim Ninguém tem pra dar É só nele crer E confiar É só nele crer 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 Eu agir Eu agir É só nele crer É só nele crer É só nele crer Machar sobre a terra Quando o vento sobrar Quando o vento sobrar Quando o vento sobrar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento sobrar Quando o vento sobrar Tudo vai se mover Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento sobrar Sopra Espírito Levanta os caídos Restaura as feridas Dores antigas Vem pra curar Sobra Espírito Trazendo vida Sopra Espírito Juna aos pedaços Que ouçam o ruído Que ouçam o ruído Do teu agir Juna aos pedaços Faz levantar Faz levantar Do vale Põe de pé Os ossos secos Com teu poder Vem restaurar Da multidão De caídos Faz Senhor Um povo forte Marchar Marchar sobre a terra Quando o vento sobrar Quando o vento sobrar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento sobrar Quando o vento sobrar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento sobrar Quando o vento sobrar Quando o vento sobrar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento sobrar Quando o vento sobrar Quando o vento sobrar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento sobrar Quando o vento sobrar Tudo vai se mover Tudo vai se mover Tua vontade Doce Espírito Meu alimento Sentir Não há valor em mim Sou como um vaso de barro Pronto a ser quebrar Para ser o que queres de mim A tua presença É tudo que eu preciso É tudo que eu preciso Atraio meu coração 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 Tu és minha vida, Jesus És meu amigo E a tua vontade Doce Espírito Meu alimento Sem ti Não há valor em mim Sou como vaso de barro Pronto a ser quebrado Para ser o que queres A tua presença É tudo o que eu preciso A tua presença É o meu maior valor Atrai o meu coração Atrai o meu coração É tudo o que eu quero Atrai o meu coração Atrai o meu coração Atrai o meu coração Eu posso te tocar Atrai o meu coração Atrai o meu coração É tudo o que eu quero Atrai o meu coração Atrai o meu coração Atrai o meu coração Eu posso te tocar Atrai o meu coração 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 Tem que nascer de Deus Tem que nascer do Espírito Santo Pra ser um filho de Deus Tem que nascer da água Tem que nascer de Deus Tem que nascer do Espírito Santo Pra ser um filho de Deus O mundo tem o que esquecer A velha vida abandonada Tem o que olhar para Cristo Orar e também vigiar Tenho que obedecê-lo em tudo Tenho que crer na palavra Ser fiel a Jesus Até o fim da estrada Tem que nascer da água Tem que nascer do Espírito Santo Pra ser um filho de Deus Tem que nascer da água Tem que nascer de Deus Tem que nascer do Espírito Santo Pra ser um filho de Deus O mundo tem o que esquecer A velha vida abandonada Tem que nascer do Espírito Santo Tenho que olhar para Cristo Orar e também vigiar Tenho que obedecê-lo em tudo Tenho que crer na palavra Ser fiel a Jesus Até o fim da estrada Até o fim da estrada Tem que nascer da água Tem que nascer do Espírito Santo 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 Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez Se tiver que gritar, eu gritarei, se tiver que chorar, eu chorarei Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei Me dá mais uma chance, eu quero nascer no teu espírito Eu quero matar minha carne, fazer tuas vontades, doce espírito Que a minha vida seja tua vida, Jesus Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez Se tiver que gritar, eu gritarei, se tiver que chorar, eu chorarei Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei Me dá mais uma chance, eu quero nascer no teu espírito Eu quero matar minha carne, fazer tuas vontades, doce espírito Que a minha vida seja tua vida, Jesus Eu quero nascer no teu espírito, eu quero matar minha carne Fazer tuas vontades, fazer tuas vontades, doce espírito, eu quero nascer no meu espírito, eu quero ti Se tiver que humilhar o meu espírito, eu quero nascer no meu espírito, Senhor Que a minha vida seja tua vida, Jesus Amém Jesus Cristo mudou o meu viver e agora eu sou feliz Seu amor é o que eu procurava, o que eu sempre quis Jesus Cristo mudou e guiou meus passos, me libertou do mal, cortando os laços Entregar a minha vida foi a maior coisa que eu fiz Eu era como folha seca na estrada, e quando o vento sopra, joga pra lá e pra cá Feito um andarino da sua terra distante, um pássaro pulante sem ter ninguém pra pousar Vazia como um oceano sem água, ou uma mina abandonada, ou no sol sem sua luz Sem mais esperança do fundo do poço Só encontrei saída nos braços de Jesus Jesus Cristo mudou o meu viver e agora eu sou feliz Seu amor é o que eu procurava, o que eu sempre quis Jesus Cristo mudou e guiou meus passos, me libertou do mal, cortando os laços Entregar a minha vida foi a maior coisa que eu fiz Jesus Cristo mudou e guiou meus passos, me libertou do mal, cortando os laços Jesus Cristo mudou e guiou meus passos, me libertou do mal, cortando os laços E quando o vento sopra, joga pra lá e pra cá Eu era como folha seca na estrada, e quando o vento sopra, joga pra lá e pra cá Feito um andarino da sua terra distante, um pássaro anulante sem ter ninguém pra pousar Vazia como um oceano sem água, ou uma mina abandonada, ou no sol sem sua luz Sem mais esperança do fundo do poço Só encontrei saída nos braços de Jesus Jesus Cristo mudou o meu viver e agora eu sou feliz Seu amor é o que eu procurava, o que eu sempre quis Jesus Cristo mudou e guiou meus passos, me libertou do mal, cortando os laços Entregar a minha vida foi a maior coisa que eu fiz Jesus Cristo mudou o meu viver e agora eu sou feliz Seu amor é o que eu procurava, o que eu sempre quis Jesus Cristo mudou e guiou meus passos, me libertou do mal, cortando os laços